E não deu, você ligando outra vez de madrugada Será que você não tem vergonha na cara? Mais uma vez você só quer me ver sofrer Perdeu, o seu tempo tenta não me explicar O seu jogo eu já conheço, eu já fui, já voltei Mas você sempre continua lá Você tá sofrendo, eu tô bebendo Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Você tá sofrendo, eu tô bebendo Agora imagina quando você tá Não deu, você ligando outra vez de madrugada Será que você não tem vergonha na cara? Mais uma vez você só quer me ver sofrer Perdeu, o seu tempo tenta não me explicar O seu jogo eu já conheço, eu já fui, já voltei Mas você sempre continua lá Você tá sofrendo, eu tô bebendo Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Você tá sofrendo, eu tô bebendo Agora imagina quando você está Abraço meu parceiro Edvar Coelho Final do Coelho Galera, show demais Parceiro, tô de turismo Chama no swing, pai Sucesso Caio Costa E olha amor, eu nem sei como te explicar Se é cidadinha, assim você não dá E olha amor, é tão difícil descrever E tô sentindo sua falta Pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender O nome dele é N10 Séculas Meu parceiro Michel Souza E aqui é Patrões do Cruzeiro O som do Paredão O som do Paranão Paredão TT Estoura nós Bora carlinho da mídia Gesso gravações Gravando tudo Gravando e divulgando Bora na geração vez E olha amor, eu nem sei como te explicar Se é cidadinha, assim você não dá E olha amor, é tão difícil descrever E tô sentindo sua falta Pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Mais uma do N10 Patrões do piseiro Profunda não papai Ela falou que ela é fora Que gosta da maldade Novinha, vou te mostrar Como se bota de verdade O novinho é nervoso Vai te bota com pressão Se prepara aí novinha Que já vai Ela falou que ela é fora Que gosta da maldade Novinha, vou te mostrar Como se bota de verdade Novinho é nervoso Vai te bota com pressão Se prepara aí novinha Já vai colocadão Ele é louco esse novinho Louca pra botar em mim Ele é louco esse novinho Tanto pra botar em mim Então saca pote Soca, saca pote Soca foda, soca foda do treino 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 Smaller solismo e bem Estouro do Paredão Vai, vai Paredão vin � Ela falou que Ela é foda Que gosta da maldade, novinha, vou te mostrar como se bota de verdade O novinho é nervoso, vai te botar com pressão Se prepara aí novinha, já vai colocadão Ela falou que ela é foda, que gosta da maldade Novinha, vou te mostrar como se bota de verdade O novinho é nervoso, vai te botar com pressão Se prepara aí novinha, o N10 Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho, doido pra botar em mim Então soca forte, soca, soca forte do dele 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 Se pode balançar e vir Só no paredão, só no paranão Estúdio I, meu parceiro Isaíodo gravando tudo Tchucu, 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 tchucu Mas o sucesso nosso, o nome da música é pegação Eu já peguei o celular, mandei mensagem pra mina Tocando um rolé de palio com a gatinha Chegou o fim da semana, tô louco pra curtir Tomar muita CD de fazer amor gostoso Quando chega a noite bate aquele desespero Sozinho nessa cama, tô louco pra sem jeito A minha sorte é que tem uns contatinhos Tá marcado o rolé, já tô atrasadinho E tá solteiro, é muito bom, talvez casado é Só não vou deixar de ir pro cabaré Beber a noite toda, sem preocupação Eu já mandei um zap pra minha pegação E tá solteiro, muito bom, talvez casado é Eu não vou deixar de ir pro cabaré Beber a noite toda, sem preocupação Já tô atrasadinho com a minha pegação Já peguei meu celular, mandei mensagem pra mina Marcando um rolé de palio com a gatinha Chegou o fim da semana, eu tô doido pra curtir Tomar muita cerveja e fazer amor gostoso E quando chega a noite bate aquele desespero Sozinho nessa cama, tô louco, tá sem jeito A minha sorte é que tem uns contatinhos Tá marcado o rolé, já tô atrasadinho E tá solteiro, muito bom, talvez casado é Mas eu não vou deixar de ir pro cabaré Beber a noite toda, sem preocupação Eu já mandei um zap pra minha pegação E tá solteiro, é muito bom, talvez casado é Eu só não vou deixar de ir pro cabaré Beber a noite toda, sem preocupação Eu já mandei um zap pra minha pegação E tá solteiro, muito bom, talvez casado é Mas eu não vou deixar de ir pro cabaré Bebê a noite toda sem preocupação Já tô atrasadinho com a minha pegação E tá solteiro muito bom, talvez casado é Eu só não vou deixar de ir pro cabaré Bebê a noite toda sem preocupação Eu já mandei um zap pra minha pegação E tá solteiro muito bom, talvez casado é Mas eu não vou deixar de ir pro cabaré Bebê a noite toda sem preocupação Já tô atrasadinho com a minha pegação E bora toma uma eu vou Tô louco pra curtir, doido pra fazer amor E bora toma uma eu vou Já liguei meu paredão, as novinhas já chegou Mais uma minha! O Cécio Patrões do Cruzeiro Bora na gera CDs, bora na gerações, tamo junto! Vem assim ó E ligo o som do paredão e a galera gosta Em plena quinta-feira comecei a curtição Desde segunda já comecei a contar Já chamei com os parceiros, a putaria vai rolar E ligo o som do paredão e a galera gosta Em plena quinta-feira comecei a curtição Desde segunda já comecei a contar Já chamei com os parceiros, a putaria vai rolar E bora toma uma eu vou Tô louco pra curtir, doido pra fazer amor E bora toma uma eu vou Já liguei meu paredão, as novinhas já chegou Bora, bora toma uma eu vou Tô louco pra curtir, doido pra fazer amor E bora toma uma eu vou Já liguei meu paredão O N10, chão no solinho Cacará, boteco, cachaceiro, tudo ordeste Organização Gleis Sampaio, aquele abraço Chama no som e o que vem Patrões do Piseiro Alô Tony Turismo Aquele abraço Vem assim ó E vim o som do paredão E a galera gosta Em plena quinta-feira comecei a curtição Desde segunda já comecei a contar Já chamei com os parceiros, a putaria vai rolar E bora toma uma eu vou Tô louco pra curtir, doido pra fazer amor E bora, toma uma, eu vou Já liguei meu paredão, as novinhas já chegou E bora, toma uma, eu vou Tô louco pra curtir, doido pra fazer amor E bora, toma uma, eu vou Já liguei meu paredão, as novinhas já chegou E bora, toma uma, eu vou Tô louco pra curtir, doido pra fazer amor E bora, toma uma, eu vou Já liguei meu paredão, as novinhas já chegou Vem em Cosméticos, o Dourado, Organização Diego Dourado, tamo junto Paulinho Motos, alô meu parceiro Paulinho, tamo junto Alô meu parceiro Ronaldo Saraiva, galera da Boa Nova FM, aquele abraço Vem! E dar amor pra quem não me ama É pai, eu tô fora, fingi pra te ter na cama Comigo não rola, mas me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa, tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa, não dá mais Eu te amava assim, não dava a mínima pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você E me torceria, não quero nunca mais nós dois Só calma e depois Sentimento zero, a ficha caiu Eu posso ver Sumi do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Acabou, acabou Bombe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Acabou, acabou Acabou, acabou Bombe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Fazer o fugir do cavaco E dar amor pra quem não me ama É pai, a dor fora Finge pra te ter na cama Comigo não rola, mas me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa, tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa, não dá mais Eu te amava assim, não dava a mínima pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você Me toquei Não quero nunca mais nós dois Só calma e depois Sentimento zero, a ficha caiu Eu posso ver Sumi do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Acabou, acabou Bombe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Acabou, acabou Bombe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Que é isso menino Corruda da papai Você é patrão de piseio Tchau Chama no swing pai Chama no swing pai Meu WhatsApp disparou Hoje vai ter de mantê-lo Testa na piscina Todo mundo beco Vou ligar meu paredão Vou chamar no piseiro Novinha saliente Hoje vai ter de mantê-lo Olha tá vendo a mina ali Pois eu já vi de longe Novinha saliente Tu vai sentar pro bonde Tá vendo a mina ali Pois eu já vi de longe Novinha saliente Tu vai E senta, senta, senta Vai E senta devagar Dovinha saliente Poo, papai Tu vai sentar Eu disse Senta, senta Vai E senta devagar O N10 é safadinha A galera vai virar O senta, senta, senta Vai E senta devagar Novinha saliente Poo, papai Tu vai sentar Olha que senta E senta all semi Dovinha saliente Poo, papai Tu vai sentar Paro Records Sou no paredão, sou no para não, enfim Meu WhatsApp disparou, hoje vai ter de matelo É festa na piscina, todo mundo bebo Vou ligar meu paredão, vou chamar no piseiro Novinha saliente, hoje vai ter de poder Olha, tá vendo a mina ali, pois eu já vi de longe Novinha saliente, tu vai sentar pro bonde Tá vendo a mina ali, pois eu já vi de longe Novinha saliente, tu vai sentar Senta, 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 vai, e senta devagar Novinha até saliente pro papai, tu vai sentar Senta, senta, vai, e senta devagar Novinha até saliente pro papai, tu vai sentar Senta, 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 vai, e senta devagar Novinha até saliente pro papai, tu vai sentar Senta, senta, vai, e senta devagar Bem baixinho, Michel, Michel, vai chamar Senta, 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 vai, e senta devagar Novinho até saliente pro papai, tu vai sentar Eu disse, senta, senta, senta devagar Novinho até saliente pro papai, tu vai sentar Chama no solinho É pra estourar no paredão Estúdio I, meu parceiro Isaígo gravando tudo, tamo junto Abraçando meu parceiro, Cacá Poeta Com os dois estourados de jota, tamo junto Fechado com o patrônio Spizeiro Passa a paixão assim, ó É melhor deixar do jeito que tá Não posta pra ninguém ficar sabendo Em sigilo a gente faz melhor Ninguém sabe o que tá acontecendo Ou tem tapinha, tem mordidinha Desse jeito, a gente faz gostoso Só não derruga, bebê O povo já quer saber Eita a bandude curioso Vou deixe em ofê, vou deixe em ofê Ninguém estraga o que ninguém descobre O deixe em ofê, vou deixe em ofê Ninguém estraga o que ninguém descobre O deixe em ofê, vou deixe em ofê Ninguém estraga o que ninguém descobre O deixe em ofê, vou deixe em ofê Ninguém estraga o que ninguém descobre É melhor deixar do jeito que tá Não posta pra ninguém ficar sabendo O sigilo a gente faz melhor Ninguém sabe o que tá acontecendo Tem tapinha, tem mudidinha Desse jeito a gente faz gostoso Só não derruga, bebê, que o povo já quer saber Eita, bando de curioso Oh, deixe em ofer, oh, deixe em ofer, ninguém estraga o que ninguém descobre Para, 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 para tudo, apaga a luz Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, que é isso amor Evindo escurinho, a trouxe que lançou Junto ganho de dez, a putaria começou Bota a mão na parede, a mão na parede, ela desce no chão Bota a mão na parede, a mão na parede, ela desce no chão Vai, na posição, vai, vai, na posição Na posição, vai, vai, na posição Na posição, vai, vai, na posição Na posição, na posição Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga tudo, que é isso amor Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga a luz, apaga tudo, que é isso amor Parpearia, genial E de Joca, parceiro, eu o gênio Um abraço, tamo junto Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Bem vindo escurinho, patrôs que lançou Junto com o N10 a putaria começou Bota a mão na parede, a mão na parede Ela desce do chão, chão Bota a mão na parede, a mão na parede Ela desce do chão Vai, na posição, vai, vai, na posição Na posição, vai, vai, na posição Na posição, vai, vai, na posição Na posição, na posição Apaga, para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Berene Cosméticos O Dourado Organização Tieto Dourado Tamo junto meu patrão É pra estourar no paredão Mais uma N10 Teclas Sucesso Patrões do Piseiro Bora Michel Souza Jamal de Sul, Nicky Bora meu parceiro, Eugênio A mão de beleza genial Vinte semanas chegou Eu vou cair na bagateira Novinha tudo louca Tudo querendo o Piseiro E liga o paredo Que a novinha quer dançar Chama no Piseiro Faz poeira levantar Vinte semanas chegou Eu vou cair na bagateira Novinha tudo doida Tudo querendo o Piseiro E liga o paredo Que a novinha quer dançar Chama no Piseiro Faz poeira levantar Ô Dessinóvinha rebola Dessinóvinha contrai Chama no Piseiro Rebolando pro pai Dessinóvinha rebola Dessinóvinha contrai Rebola do gostoso Olha pro papai O Dessinóvinha rebola Dessinóvinha contrai Chama no Piseiro Rebolando pro pai Dessinóvinha rebola Dessinóvinha contrai Rebola do gostoso Olha pro papai Chama no Solinho N10 Bora Michel Souza É pra estourar no paredão Patrícia Fizino Bora meu parceiro WC Aventos Bora Tony Ribeiro Alô meu parceiro Orlando Lava Jato Grande Gijoca Aquele abraço Chama! Fim de semana chegou Eu vou cair na bagaceira Novinha tudo louca Tudo querendo o piseiro E liga o paredo Que a novinha quer dançar Chama no piseiro Faz poeira levantar Fim de semana chegou Eu vou cair na bagaceira Novinha tudo louca Tudo querendo o piseiro E liga o paredo Que a novinha quer dançar Chama no piseiro Faz poeira levantar O desce novinha, rebola, desce novinha contrai, chama no piseiro, rebolando pro pai O desce novinha, rebola, desce novinha contrai, rebola do gostoso, olha pro papai O desce novinha, rebola, desce novinha contrai, chama no piseiro, rebolando pro pai O desce novinha, rebola, desce novinha contrai, rebola do gostoso Bora Lucas da mídia Gesso Gravações, na Jaro CDs, estoura aí Baranaldo Coelho, Aloide Vá Coelho, nosso feriador, aquele abraço Se liga no swing, pai, você é o patrônio do terceiro Hoje é sexta-feira, vou ligar logo o meu paredão Veio as novinha, tudo rebolando Traz o copo de uísque, traz o balde de gelo Porque a rede tá apenas começando Lancei logo o pedido celular no modo avião Aqui o clandestino tá rolando Só não postar stories, só não ligar o flash Porque o som vai acabar com a chão We must up the place, turn up the base And make them all of fun We must up the place, turn up the base And make some sun, why run? And we will end your week just like a Sunday We must up the place, turn up the base And make them all of fun Strelix and blaze the fire, make it fun We must up the place, turn up the base And make some sun, why run? And we will end your week just like a Sunday Hoje é sexta-feira, vou ligar logo meu paredão Tem as novinhas tudo rebolando Traz um copo de uísque, traz um balde de gelo Porque a baby tá apenas começando Nascer logo perdido o celular no modo avião Aqui o clandestino tá rolando Só não posta stories, só não liga o flash O que? Os homens vai acabar nos achando We'll philosoph the police, turn up the bass and make them all of fun We'll blaze the fire, make it pun them We'll philosoph the police, turn up the bass and make some sound Ikon And we will end your week just like a Sunday We'll philosoph the police, turn up the bass and make them all of fun Thanksgiving, Otherwise the fire and make it pun death We'll philosoph the police, turn up the bass and make some soundiko And we will end your week just like a Sunday Swing out's diferente, corp四η yogurt. Cê padrão de misch Pretty Mesa é o pai Abraçando o parceiro DanielTONI dos teclados Mais uma composição David Poeta, galera de Fortaleza Bora Michel Souza Arroba, solta e se piseira aí Bora se apaixonar Bora no swing diferente Tchau Eu não aguento mais essa caída e linda Quando cê chega arruma, quando vai bagunça toda minha vida Dessa sua indecisão, tá mal tratando o meu coração Então fale agora, eu só te peço uma decisão Cida, 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 cê vai ficar comigo ou vai fora da minha vida Oh, cida, 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 não posso ficar esperando suas recaídas Abração pra minha patroa, Fran Amado, tamo junto, hein Parceiro Flex CDs, da Jara CDs Gerson Gravações, gravando e divulgando Tamo junto Abração pro meu parceiro Paulo e Montes, tamo junto Não aguento mais tanta ida e vida Quando cê chega rumo, quando vai, bagunça toda minha vida Dessa sua indecisão, tá maltratando o meu coração Então fale agora, eu só te peço uma decisão Se dá, se desida, se dá Se vai ficar comigo ou vai embora da minha vida Oh, se dá, se desida, se dá Não posso ficar esperando suas recaídas Cuidado de frente, vai Cê é patrão de piseiro, confunda não Parceiro Ronaldo Saraiva Fora a galera da Boa Nova FM Aquele abraço, hein Suingado diferente Se é patrão de piseiro, rapaz Confunda não Parceiro N10 Teclas Parceiro Rob Sampaio Chama no Suing Música As menina quer beber As menina quer dançar Aumenta o som DJ Bota as menina pra dançar Aumenta o som DJ Bota as menina pra dançar Aumenta o som DJ Bota as menina E confusão tem que ser grande Com elas não, sem besteira Pode, bota até Que elas dançam a noite inteira e confusão tem que ser grande Com elas não tem besteira, pode botar fé Que elas dançam a noite inteira Ah, 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 isso é os patrões, bota a galera pra dançar Ah, 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 isso é os patrões, bota a galera pra dançar Bora, Orlando Nova Jato, tamo junto! As menina quer beber, as menina quer dançar Aumenta o som, DJ, bota as menina pra dançar As menina quer beber, as menina quer dançar Aumenta o som, DJ, bota as menina E confusão tem que ser grande, com elas não tem besteira Pode botar fé, que elas dançam a noite inteira E confusão tem que ser grande, com elas não tem besteira Pode botar fé, que elas dançam Ah, 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 isso é os patrões, bota a galera pra dançar E seus patrões, bota a galera pra dançar E seus patrões, bota a galera pra dançar E seus patrões, bota a galera pra dançar Patrões e o piscina, o som do paredão, o som do paredão Chama a N10 Bora galera de Lagoinha, aquele abraço Chama no swing, que vem Bora de onde, chama no piseiro Bora swing, ó menino A partir de agora tem patrões e o piseiro Escala no paredão, vem assim Novinha, já faz mal tempão que eu tô aqui de olhentum Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Bora meu parceiro WC Aventos, Orlando Lava Jato, tamo junto! Vai com certeza? Novinha, já faz mal tempão que eu tô aqui de olhentum com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Será que é hoje que eu fico com você? A Dani senta pro cariço, só não pode se apaixonar Você tá arrumando sentido, só não pode se apaixonar A Dani senta pro cariço, só não pode se apaixonar A Dani senta pro cariço, só não pode se apaixonar Bora Paredão Leão Dunas, tamo junto! O Iusso Santos Bora meu parceiro Eugênio Falou de beleza genial Som do Paredão, som do Paranão Patrões do Piseiro Mais um sucesso Chama no swing Top hits Patrões do Piseiro Bora meu parceiro de terminado de Paraná Estoura esse hit aí, papai Aquele canto começou lá no camarote Eu avistei de longe aquele decote Fui perguntar seu nome, ela falou Patrícia Tentei estender o papo, ofereci uma bebida Mas ela só falou E vou ali com uma amiga Oh Pat, não parte E vai partir esse meu coração Oh Pat, não parte Não acredito que vai me deixar na mão Oh Pat, não parte E vai partir esse meu coração Oh Pat, não parte Não acredito que vai me deixar na mão Galera de Itapajé, aquele abraço Alô Patrícia, aquele abraço bate Chama no swing Patrões do Piseiro Profunda não Chama N10 Vem assim E tudo começou lá no camarote Eu avistei de longe aquele decote Fui perguntar seu nome, ela falou Patrícia Tentei estender o papo, ofereci uma bebida Mas ela só falou E vou ali com uma amiga Oh Pat, não parte E vai partir esse meu coração Oh Pat, não parte Não acredito que vai me deixar na mão Oh Pat, não parte E vai partir esse meu coração Oh Pat, não parte Não acredito que vai me deixar na mão Estourado o parantão Foram luchos da mídia Tchucu 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 Eu fiz de tudo pra te conquistar Me entreguei de corpo e alma pra você Tudo que eu queria era te fazer feliz ao meu lado Depois de tudo que a gente passou Agora jogo fora todo nosso amor Se você não queria porque me aceitou E me iludi naquele falso amor E pedi pra voltar, eu não vou Agora encho o copo, vou tomar O uísque é de leibo, vou secar Traz a água de coco Que dela não vou mais lembrar Acreditei demais em você Vi que não tinha mais nada a ver Percebi no teu beijo Esquece e não tem mais jeito É pra machucar o coração Alô meu parceiro Luiz Santos, galera de Bela Cruz Aquele abraço Rádio Boa Nova FM Para o Ronaldo Saraga Alô Ilka Douglas Aquele abraço Eu fiz de tudo pra te conquistar E entreguei de corpo e alma pra você Tudo que eu queria era te fazer feliz ao meu lado Depois de tudo que a gente passou Agora jogo fora todo nosso amor Se você não queria porque me aceitou Me iludi naquele falso amor E pedi pra voltar Eu não vou Agora encho o copo, vou tomar O uísque é de leibo, vou secar Traz a água de coco Que dela não vou mais lembrar Acreditei demais em você Vi que não tinha mais nada a ver Percebi no teu beijo Esquece e não tem mais jeito Esquece e não tem mais jeito Chama! Galera da cara, o FM, aquele abraço Meu parceiro Wilson Santos e eu tamo junto Patrões do Piseiro Esquece e não tem mais jeito Já era